Nós vamos falar agora de uma cultura que está com bom preço e tem venda garantida no Brasil, mas que é também uma das mais controvertidas. Quem vai nos levar ao coração desse debate é a Ellen Martins. Olha, a cultura é a do tabaco. Quase 200 mil agricultores investem no cultivo do fumo e fazem do Brasil o segundo maior produtor do mundo, atrás apenas da China. Eu fui até o Rio Grande do Sul e com o repórter cinematográfico Sandro Queiroz visitei agricultores e a indústria. Uma cortina de fumaça. Perto de 6 trilhões de cigarros são consumidos por ano no mundo. É esse hábito que garante a renda de pessoas simples, moradoras da zona rural. Estamos em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, estado que arrecadou no ano passado 2 bilhões e 607 milhões de reais com a produção de fumo. Mas será que aqui os agricultores que cultivam o tabaco fumam? Não, não tenho hábito, só produzo mesmo. Já fumei um pouco, mas a mulher disse que não queria que eu fumasse, então vou escutar a mulher. Em 2005, a Organização Mundial de Saúde implementou um tratado internacional chamado de Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. É um conjunto de medidas que prevê, por exemplo, a proibição da publicidade, advertências sobre os malefícios do fumo nas embalagens do cigarro e no que diz respeito ao produtor rural que cultiva o tabaco, o apoio a atividades alternativas para a geração de renda. Vários países aderiram à convenção, inclusive o Brasil. Apesar do crescimento na quantidade de fumantes, por conta do aumento da população mundial, o consumo proporcionalmente vem caindo. 3,3% só de 2012 para 2013. Mas isso não afetou os agricultores brasileiros. Pelo menos é o que afirma Benício Albano Werner, presidente da FUBRA, a Associação dos Fumicultores do Brasil. No Brasil nós temos bastante queda de consumo. Nós temos, vamos dizer, queda de consumo na comunidade econômica europeia. Agora, se nós olharmos todos os países do Oriente Médio, do Extremo Oriente, ali todos eles estão aumentando o consumo. E isso é o que está mantendo a nossa produção, porque a exportação brasileira deve estar em 87%. Segundo estimativas da FUBRA, a produção de fumo que saiu dos campos este ano deve ficar em torno de 725 mil toneladas. São 183 mil famílias vivendo da cultura em estados do Nordeste e do Sul do país. O principal produtor é o Rio Grande do Sul, responsável por 44% da produção nacional. Iruxinq, presidente do Sinditabaco, o Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, defende a indústria, mas admite que a atividade é discutível. É controvérsia. É controvérsia em função do produto final. Mas, se nós considerarmos que o Brasil é tão importante no mundo, sendo o segundo maior produtor e sendo o maior exportador, e se nós considerarmos que, enquanto em qualquer produto, enquanto houver demanda, haverá produção, e a demanda continua existindo para o tabaco, nós mais temos que realmente é defender a manutenção desta cultura aqui nos nossos produtores e nos nossos municípios onde ele é produzido. Para os agricultores, este é o seu ganha-pão, um plantio como outro qualquer, onde eles trabalham duro. Esta é uma típica propriedade de cultivo de tabaco. Aqui tem um pouco de milho, algumas galinhas, porcos. Dos 11 hectares, quatro são cultivados com fumo. A planta tem folhas grandes e verdes, origem americana e nome científico de Nicotiana tabacum. O dono é o Clóvis, antigo produtor de hortaliças, que vem investindo no fumo há sete anos. A colheita do fumo é feita em várias etapas, começando pelas folhas da parte de baixo. Conforme a planta vai se desenvolvendo, vão sendo retiradas as folhas da parte mais de cima. Esse é um trabalho que aqui na região vai de outubro até fevereiro. E quando termina, a lavoura fica desse jeito. Clóvis diz que a produtividade este ano foi boa. As folhas estão bonitas e vão render bem. Por hectare, vai passar de 3 mil quilos de fumo. E de renda, mais ou menos? Olha, isso gira em torno de entre 15 a 20 mil por hectare. É uma boa renda no campo? Eu acredito que sim. Comparando com as outras culturas, soja, milho... O milho por hectare daria quanto? Seria em torno de 3 mil, 3 mil e pouco, né? O plantio do fumo é feito num sistema de integração. A indústria fumageira fornece sementes, insumos, assistência técnica e garante a compra do produto. O agricultor paga pelos insumos quando negociar o fumo. Do campo, as folhas vão para o barracão. O destino é a estufa para a secagem. Como aqui a estufa é convencional, as folhas de fumo primeiro passam por uma esteira, onde são costuradas numa vara. Dá bastante mão de obra. As varas prontas podem ser penduradas dentro da estufa. Uma camada lá no alto, outra embaixo. Aí começa o processo de amarelação, secagem, até ficar pronto esse fumo dentro da estufa. Leva em torno de 7 dias. Como um bebê novinho, as folhas de fumo devem ser cuidadas a cada duas horas, inclusive à noite. A fornalha tem que receber lenha para manter a temperatura. Depois vem a separação das folhas por qualidade. Cor e tamanho definem a classificação. E o agricultor já fica na expectativa do pagamento que vai receber. Esse fumo hoje está excelente. Seria hoje em torno de 130 reais a aroba. Acontece da classificação que o produtor faz não bater com a classificação da indústria? Pode acontecer. Mas o produtor tem a opção de levar o fumo de volta para casa e tentar um outro dia uma venda melhor. Caminhões cheios de fumo chegam à indústria. E as folhas vêm nessa forma de fardos. Um quarto de todo o tabaco produzido nos estados de Santa Catarina, Paraná e no Rio Grande do Sul vem para esta empresa. E quando chega aqui, a primeira parada do produto é na classificação das folhas. É nessa etapa que vai ser definido o preço pago ao produtor. E os agricultores acompanham de perto a avaliação do seu produto. Nesta mesa, os maços exemplificam as diferentes classes do fumo. E a tabela de preços fica bem ao lado. Alexandre Corbellini, produtor de fumo há oito anos, trouxe 85 arrobas. Com uma faixa de uns seis mil reais, mais ou menos. Tá bom esse preço? Tá bom. Desse valor, o que é custo do senhor? Uma faixa de uns 15% mais ou menos é custo. Paulo Alfredo dos Santos Borges também ficou satisfeito com a classificação de hoje. Em arroba dá 131,50 reais. Já chegou aqui para entregar o produto e se decepcionou com a classificação que eles deram alguma vez? Várias vezes. Não é sempre que a compra está boa. Depende do ano. Já chegou a pensar em vender ou vender para outra empresa? Já, já. Porque hoje em dia tem bastante concorrência e quem está pagando melhor, hoje em dia leva. Carlos Palma, agrônomo e gerente de assuntos corporativos de tabaco da indústria que visitamos, responde. Pode ter opção de ambos os lados. Para isso existe um contrato. Ou seja, é uma relação que foi negociada no começo da safra. Se chega no final da safra e há uma desconcordância de que essa relação não deva seguir adiante, ambas as partes vão conversar e vão chegar à conclusão se deva continuar ou não. Mas o poder da indústria nessa negociação é maior, né? Tem muito mais produtores do que indústria. O sistema de integração é um sistema de dependência. Mas em contrapartida, a indústria está sempre em busca de novas tecnologias para melhorar o rendimento da lavoura. Interesse para os dois lados. Você viu que da colheita até ir para a indústria, passando pela secagem, o fumo dá um trabalhão para o produtor. Mas já existem estufas mais modernas como essa, que é a estufa chamada LL. Uma sigla em inglês para loose leaf, folha solta. Porque é assim, olha, solta que a folha de fumo é colocada aqui dentro. Você separa um montinho, um monte de folhas, dá uma soltada nele para ele poder passar o ar dentro e você coloca nesses estrados. Então quer dizer que vai deitadinho assim dentro lá da estufa. Ah, sim. E aí você começa a colocar o fumo daqui para cá. Você coloca a folhinha assim. Isso. Coloca em montes, né? Não é uma por uma, né? É mais fácil do que aquele sistema de costurar e colocar as varas? Com certeza. Tira do reboque e já coloca direto para dentro da estufa. E o descarregamento também é mais rápido. Beto Blafke investiu 30 mil reais nesta estufa toda em alumínio. Um valor que pode ser financiado junto à indústria. A empresa tem uma linha de crédito que oferece a esse produtor, então, de forma a financiar esse investimento. Normalmente o prazo médio que se tem para isso são de seis anos. E aí ele, a cada ano, então, ele vai amortizando o pagamento com a comercialização da sua safra de tabaco.